A partir de agora, as UPAs 24 Horas, que são a porta de entrada para pacientes do SUS e outras unidades como o pronto-socorro, vão poder oferecer leitos equipados com ventiladores pulmonares. O governo federal também estuda a ampliação da capacidade de suprimento de oxigênio nos sistemas de saúde estaduais. E para atender casos mais graves, o Ministério da Saúde liberou mais recursos para UTIs em São Paulo e Goiânia. Para o estado de São Paulo, foi destinado um total de R$ 77.184.000. Os recursos vão financiar mensalmente o funcionamento de 1.600 leitos de UTI adultos e oito pediátricos, em 63 cidades, incluindo a capital. O Ministério da Saúde também autorizou 39 novos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 na cidade de Goiânia. Para isso, mais de R$ 1,8 milhão, também em parcelas mensais, foram liberados. E a partir de agora, o Ministério da Saúde também autoriza que as UPAs 24 Horas, hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte e pronto-socorros, também disponibilizem leitos de suporte ventilatório pulmonar. Até então, apenas hospitais de campanha e hospitais gerais poderiam ter esses leitos. A medida pretende fortalecer a assistência aos pacientes de Covid-19 atendidos pelo SUS que necessitam de suporte de oxigênio.